E aí, Lucas Mix, caralho, atura nós aí, ô, rompado, vai tomar no cu E aí, JSP, caralho, salve do ambiente, porra Então, pai, novinha, cê tá cojela, tá surtadinha Então, pai, novinha, cê tá cojela, tá surtadinha Então, bota você, bota o pau, vai com a buceta apertadinha Então, senta você, bota o pau, vem com a buceta apertadinha Dá uma estaladinha, tá, dá uma estaladinha Vai com você, bota o pau, vem com a buceta apertadinha Dá uma estaladinha, tá, dá uma estaladinha Pega você, bota o pau, vem com a buceta apertadinha Ela senta de costa e toma Senta de costa e toma Fica de quatro e toma Toma, 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 toma Ela senta de costa e toma Senta de costa e toma Fica de quatro e toma Toma, 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 toma Ela senta de costa e toma Senta de costa e toma Fica de quatro e toma Toma, 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 toma Cheio com as mix, caralho Atura nós aí, ô, rompado Vai tomar no cu E aí, JSP, caralho Sola do ambiente, porra Então vai novinha, cê tá cojela, ela tá surtadinha Então vai novinha, cê tá cojela, ela tá surtadinha Então bota você, bota o pau, vai com a buceta apertadinha Então senta você, bota o pau, vem com a buceta apertadinha Então bota você, bota o pau, vai com a buceta apertadinha Dá uma estaladinha, tá, dá uma estaladinha Pegou você, bota o pau, vem com a buceta apertadinha Dá uma estaladinha, tá, dá uma estaladinha Ela senta de costa e toma Senta de costa e toma Fica de quarto e toma Toma, 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 toma Ela senta de costa e toma Senta de costa e toma Fica de quarto e toma Toma, 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 toma Ela senta de costa e toma Senta de costa e toma Fica de quarto e toma Toma, 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 toma